O Deus tem que ser louco, Deus tem que ser louco, Deus tem muito compromisso com pessoas etiquetadas, pessoas que ficam muito no coloquial, né, mas agora veja que ele não pode falar de novo, né, ele não sabe rasgar o seu coração do Presidente, ele não sabe adorar, né, de forma corporal, ele fica preso a gravições, fica preso a costura e esqueça que o nosso Deus tem que ser espírito, ao dizer onde ele está, o Espírito tem que olhar a liberdade, não é, mas agora, o Deus tem que olhar a liberdade, o Espírito, aleluia, ele, irmão, ele passou, no brincaduto do meio da liberdade, o meio de tantas calamidades e crises e problemas que surgem por todos os lados, mas eu vou vencer, porque Deus está comigo, eu confirmo aquele que me chamou, e se ele me chamou, ele é pior daquilo que me chamou, o Deus tem que falar, aleluia, aleluia, amém, porque quem prometeu não foi o pastor, não foi o Presidente de convenção, não foi o Presidente da República, não foi o Presidente da República, não foi o Presidente da República que prometeu, quem prometeu é aquele que tem os olhos como chama de fogo e o seu rosto começa a protestar o sol ao meio-dia, esse Deus que promete, ele e é que é no ar, e é que é graças a Deus. Deus, Senhor, eis que diante de si, eu puxo uma força que nos coloca por cabeça, não por causa. A vida diz que os filhos chorarão de sua limpeza, mas aqueles que confiam no Senhor enrolarão. Aqueles que confiam no Senhor, eles se enriquecerão. Fé, esperança, alegria, contentamento, paz no coração, cheio do Espírito Santo. Deus tem dinheiro para a igreja, irmão, não é só o que nós lhe damos. Porque recursos que nós temos não traz paz, não traz alegria, não traz contentamento no coração. Dinheiro pode oferecer algumas coisas, mas o principal recurso de contentamento e gosto no coração de uma pessoa é a presença do Espírito Santo, é a presença do Deus. Essa certeza, essa convicção que nós temos que o dia que nós deixaremos essa terra, a porta, ele tem uma forma, se você entrar, pela porta, ele tem para você que ela pode estar no seu coração. Eu quero ser um empresário, eu quero ser um pastor, eu quero ter muito dinheiro para ajudar a outra missionária. É a porta, ele tem para você, aquilo que está no seu coração. O sonho de Deus, ele está vivo do seu coração. Amém? O sonho de Deus está vivo do seu coração. Você tem que continuar sonhando o corpo. Foi Deus que sonhou com você e colocou dentro do seu coração. Mas é uma forma, a porta de Deus é uma forma. E quando você não estiver na forma para entrar por aquela porta, você não vai ficar encarada agora. A pessoa, se você, entra por fora de Deus um ano, dois anos, dez anos, vinte anos e nunca entra por aquela porta e fica encarada. Todas as que não vai entrar e se encarada. O que ele vai espagar? Deus fala para ele, olha, se você é piorar, se você é contente ou se você ele entrar pela parada, se é obediência, se é negado, eu vou até a porta. Então, os estudos são recursos de Deus. Ele vai trabalhando na prova, ele joga na formada, ele põe o seu deserto, ele põe você no papo, no papo de amor para o anjo, mas se você não seguir o hospitamento do Espírito, só das regras de Deus para você iniciar a população e entrar na forma, o segundo não vai entrar por ela. A porta de Deus se chama Jesus Cristo, a porta, aleluia. Essa porta é a salvação. Aí Jesus fala assim lá em Lucas capítulo 13, versículo 14, por diário, por entrar pela porta e se crê porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Algumas pessoas serão salvas pela graça de Deus. Porque creio no poder do sangue de Jesus, tiveram fé que foram justificados pela fé. Mas outras pessoas não serão salvas pela fé também, mas chegarão diante de Jesus e Jesus fala você cumpriu a sua missão. Chegarão com as mãos cheias de Deus. Aleluia. Ninguém consegue superar Deus no dar. Diga isso, ninguém consegue superar Deus no dar. Quando vocês estão na fé, eu não vou falar mais nada, são cinco que eu vim a cita junto. Eu vou passar os irmãos. Eu vim a falar um pouco da cor, mas eu quero dizer aos irmãos que Deus tem uma porta para você. Eu sei o que está no seu coração nesta noite. Eu quero que me damos para mim. Frente, para você vir. Deus passou por dentro. Receba o presente dos Espíritos do Espírito Santo. do Espírito Santo. do Espírito Santo. Amém. Amém.